Este vídeo gravado em um dia de frio e com bastante névoa em uma estrada da Escócia está intrigando internautas de todo o mundo. O motorista trafega com cautela por causa da neblina quando registra o momento em que duas luzes azuis são vistas cortando o céu. A velocidade dos feixes de luz impressiona. Veja novamente. O vídeo teria sido gravado por uma equipe de resgate em montanhas no primeiro dia do ano. Obrigado.